Fala galera tudo bem com vocês aqui o Leandro Augusto desculpa tá sumido gente mas hoje eu vim aqui fazer um vídeo bem legal para vocês tá bom hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha filha ela esse dia atrás ela perdeu quebrou celular dela né eu fui lá na loja comprei outro tá comprei aqui um celularzinho bom para ela tá só que infelizmente quero fazer uma trollagem para ela né tá aqui o celular gente ó e aqui dentro ó tá o celular dela e aí eu vou fazer o que aqui dentro coloquei um celular quebrado que a tela quebrada dela tá aí eu vou chegar perto dela e vou passar fio papai comprou o celular tudo e eu vou derrubar a caixinha naquela pobre vai ver que a tela tá quebrada entendeu a gente e deixa o like nesse vídeo aí tá voltei mas quero voltar com tudo tá bom por favor gente ó se inscreve no canal aí e deixa o like mais uma vez dá uma força para mim aí beleza então gente eu vou fazer isso aí com ela agora tá bom vou lá hein se vem comigo e aí 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 e ai ela esperando celularzinho dela quebrou né e agora você quer um celular novo para você quer ah então tá bom então aqui ó esse aqui é o miguel é miguelzinho dá tchauzinho aí ó ó fia fecha o olho abre a mão espera aí hein ó vou entregar na sua mão tá o carambola fia caiu no chão fia peraí fia foi eu caiu no chão desculpa tá fia infelizmente não deu certo de entregar na sua mão certinho tá bom eu abri o celular então abre então e não é assim quebra não miguel aí empurra 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 miguel empurra aí a louca e quebrou 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 fia deixa eu ver gente meu pai do céu quebrou a tela do celular e agora nossa papai derrubou no chão e quebrou fia olha como ficou aqui gente a tela do celular que dó que você pescar você pescar você pescar não vai perceber que dó meu que que eu faço agora eu tenho que lá trocar de novo e é nossa então gente olha para vocês ver ó infelizmente derrubei no chão e quebrou a tela gente e agora e aí sou muito desastrado demais sou muito desastrado o serviço do céu e aí é uma uma no te de que a gente faz em quem que a gente faz em de de que a gente faz a vida Fecha o olho 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 Ó gente Esse é o seu celular novo Cuidado Miguel, derrubar no chão Esse é o seu celular novo Esse daí era o seu quebrado em casa Papai te trollou Papai fez trollagem com você, meu amor Vamos lá dentro lá que o papai vai ligar o celular pra você, tá? Só pra fazer mais um negócio Não funciona ainda Funciona? Você jogou no chão? Não, ela derrubou mesmo esse dia atrás Ó, filha, funcionando certinho o celular, ó Deixa eu ver Ó, nervoso Tá? Você gostou, filha? Ó, melhor do que o meu De nada, meu amor, de nada, tá? Papai te ama muito, tá bom, filha? Caco, velho Vamos jogar aqui no lixo, meu Deixa eu ver também Amou muito o papai também? Então vamos lá na... Vamos lá Em casa lá gravar lá Pra nós gravar Ó, peraí, peraí Não, vamos levar lá, ué? Eu vou pegar o meu celular Vamos levar lá Não, tem como... Legal Papai Oi, filho Esse aí, você tem que guardar, filho Um dia o papai vai levar pra arrumar essa tela aí Tá bom? Caco, velho Caco, fio O meu celular é o novo, ué? Era O que você desculpa no chão, papai? É que eu fiz... Fiz uma trolagem com você, ó Você acha que o papai ia derrubar no chão assim? Esse é o velho também? Esse aí é o velho Esse aqui é novo, tá? Funcionando certinho, ó Funcionando certinho O celular dela, ó Vou... Ó, gente Eu vou configurar agora o celular, tá bom? Daí a... Eu vou finalizar já o vídeo aqui Com certeza Ela gostou, né, fia? Vem aqui falar com o papai aqui Oi, caralha Falou, galera do YouTube Oi, caralha do YouTube Quer dizer o like do meu... O canal do meu papai também? Ó, se inscreve no canal E deixa o... O like O like Melhor do que não deu Não, mas... Então, gente, ó Mais uma vez Quem gostou, tá? Deixa o like aí, tá bom? Deixa o like Aí Deixa o sininho aqui, ó É E ativa o sininho Certinho, né, fia? É Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Mas então tá, gente, ó Vou deixando o vídeo por aqui, tá bom? Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus aí E aí Mais uma vez Se inscreve no canal E deixa o like aí, tá? E até Mais Fui! Tchau 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 Tchau